Agora eu fiquei pilhado com esse bagulho, cara. Dá pra fazer, muito fácil de fazer, velho. E nem é investimento muito alto, porque os próprios vídeos se pagam ao investimento, tá ligado? Eu tenho um macro. Olha o tamanho do dente do menino. Então, meu consagrado, se você puder ir fortalecendo um like aí, vamos tentar bater uns 100 mil likes, pra quando eu sair na rua as pessoas gritaram, olha lá, mano, olha aquele cara lá que tem 100 mil likes num vídeo. Eu tenho um like. Tipo, pode ser que role o bagulho, mano, da mansão mesmo. Eu falei no meme, mas pode ser que role, velho, tá ligado? Eu só tinha que arrumar algum jeito de provar pro caracol raivoso que eu não quero roubar ele, tá ligado? Mano, se a gente criasse uma guilda, qual que seria o nome dela, mano? Caralho, pior que tem vários nomes de nada, velho. Caralho, eu falei na zoeira e vários nomes apareciam aí, velho. Olha. Gangue dos Ovo. Ocede. Caralho, ocede, mano. Mano, ocede seria foda. Os Fuleiro. E e sede. Bazuca. Aí você tá me tirando. Duol, mano. Ó, Laude e sede. Loçugada. Caralho, mano. Blackbirds. Nossa, Blackbirds seria insano, velho. Senhor Piozinho. Senhor Raivoso. Senhor Aleatoriamente. Cara, o pior que dá pra fazer um bagulho muito foda, cara. Tipo, criar uma casa só pra fazer conteúdo. É tipo... É basicamente o que a gente vai fazer é isso aqui, ó. O que a Laude faz, né, a gente vai ter ali os cara. E aí, a gente... Só que a gente não vai fazer esse... Esse bagulho que eles fazem, né, mano? Que é um bagulho mais de... É mais pra... Pra uma galera ali que curte ver uns romancezinhos, tá? Um freefas e tal. O nosso seria um pouco... Não tem como, né, chat? O nosso teria que ser um bagulho, porque, mano... Né? O nosso teria que ser um bagulho diferenciado. E aí, o senhor Carlinhos com os memes, tá ligado? Ele teria... Eu ia fazer ele trabalhar pra nós, mano. Ele ia ter que fazer nós rir, mano. Nossa! Mano, dá pra fazer uns bagulho muito da hora. Eu vou apelhar essa ideia. Eu sou o Caracol Raivoso, mano. Ele já sofreu demais na mão dos youtubers. Que agora que apareceu um bagulho da hora mesmo, mano... É... Eu acho que ele não vai querer, velho. Tá ligado? Eu acho que ele não vai nem acreditar pra ser no Beonese. Mas... Pelo que eu assisti no flow dele... É... Ele é muito humildeira, tá ligado? Ele não vai acreditar, mano. Porque é muito bom pra ser verdade. Tipo, como é que eu vou falar assim pra ele? Cara... Você vai... Eu vou fazer uma mansão, tá ligado? Vou alugar uma mansão... Pra nós poder... Vocês poderem morar. Eu não posso morar porque eu tenho filho. Eu vou alugar uma mansão. Vou deixar vocês lá. E, cara... Basicamente, vocês vão ter que gravar conteúdo aí, mano. Nós vamos contratar uma equipe. É... Vocês não precisam pagar nada na casa. Porque automaticamente os vídeos vão se pagar na casa. Né? E aí... É um bagulho lendário. É o mesmo jeito que começou a loud. Só que... Só que de humor, mano. Caralho, velho. Mas... Pra isso funcionar, teria que ter um cara igual o Caracol, velho. Porque... Tipo... O aleatoriamente... Ele é um maluco que ele é muito suave. Só que ele é muito solo. Óbvio, né, mano? Ele é muito zoeiro. Mano, tem alguém gemendo no meu ouvido. Ele é muito zoeiro aleatoriamente. Só que eu não sei como... Como... Eu não sei, cara. Não, se bem que... Daria certo. Cara, é uma parada assim... Que eu falei na zoeira. Mas que pode acontecer, mano. Só que depende de quem eu iria chamar. É porque, por exemplo... Quando eu falo humorista que combina com a minha vibe, do meu estilo... Só vem o Caracol Raiboso e o aleatoriamente na minha cabeça, mano. Tá ligado? Só os dois, mano. Eu não consigo imaginar nenhum outro. Responde o aleatoriamente. Cara, eu não posso fazer isso em live, né, mano? Aí é cola. Quem que eu chamaria, mano? Chamou o Elgato. Tá maluco? O Elgato ia querer me mandar, é... Contrato pra cima dos caras. Pegar 90% do salário dos caras. Ah, tá maluco. Não faria isso com eles, velho. Não é isso. Um dos maiores motivos de... É, tipo... Mano, quando eu falo isso, chat, vocês têm que entender. Mano, vou até lançar aqui um... Uma corridinha. Enquanto que a gente conversa sobre isso. Dá, vamos lá. Quem que vocês querem que chama pra mansão, mano? Porque vocês não sabem. Mas tá acontecendo um projeto que eu tô envolvendo. Aqui, Zezão. Pelo amor de Zezão, meu ovo, mano. Xandão, pio. Os olhos seriam uma boa, mano. Só que eu acho que o Zóio não abandonaria, não, mano. Caralho, pior, né, mano? O Zóio, velho. Não, o Lionel Witch, mano, tá maluco, né, mano? Tem nem como. Lionel Witch, é óbvio. O Red? Mano, é sério. Nós vamos trocar uma ideia federal, eu e vocês, no final da live, mano. Agora não, mas no final da live vocês vão me ajudar com esse projeto, beleza? Nós vamos fazer a Pio House, mano. Pio House. Olha lá, olha aqui, ó. Olha aqui, eu não sei se tá dando pra vocês verem nesse canto esquerdo aqui embaixo aqui, ó. Olha aqui embaixo, ó. Olha lá. Eu não ganho um centavo com o canal no YouTube, velho. Tá vendo, mano? E tipo, velho, eu... Quando eu vejo ele, ele só se ferrou, velho, tá ligado? Só se ferrou, mano. Real. Pô, mano, mas agora eu fiquei pilhado com esse bagulho, cara. Dá pra fazer... Muito fácil de fazer, velho. E nem é investimento muito alto porque os próprios vídeos se pagam ao investimento, tá ligado? Tipo, ninguém ia pagar nada, tá ligado? Nós só ia ter que trabalhar, velho. Falei aqui de zoa, mas parei pra pensar, velho. Com o dinheiro que eu ganho ali no meu canal, dá pra me pagar uma mansão de boa. E olha que eu posto, tipo, quatro vídeos por mês, tá ligado? Cinco no máximo. E tem as lives duplas também que eu sou obrigado a fazer. Piozinho, reagindo ao melhor DRP, que é isso? Ficar num nível, mano. Que começa a ter muito trampo. Aí eu... Falei, mano, viado, arruma um editor, pelo menos. Arruma um cara pra acompanhar. O Júlio até hoje, mano. É ele que faz tudo. Falei, mano, você como não deu um negócio na sua cabeça. Ele que pega os tripé dele, vem e arruma, deixa as baterias carregando. Não tô falando que, nossa, isso é um trampo do caralho. Mas, porra, o moleque é pai, tem a vida dele, tem que tocar um monte de outras coisas. Então eu imagino você, na hora que você falou assim, mano, agora tá dando certo. Agora que eu vou alavancar, um monte de cara acomodado, você fala, ah, não é possível, mano. Carregando, acomodado, eu carreguei, pô. Então, muita gente tá querendo saber que você era parça do Lusquinha. O que aconteceu com o Lusquinha, caralho? Muita gente... Aí, ó, corte isso aí, ó. Aí, ó, o corte, é justamente... Exclusivão. É, exclusivão. É porque justamente o que ele tá falando, a gente aqui tem uma equipe, rapaziada. Tem um Vitão que tá ali, tem um cara que tá fazendo o corte. Se o Vitão não estiver engajado na conversa aqui, o bagulho não vai também, mano. É, entendeu? Então, mas o que aconteceu com o Lusquinha, mano? Seja sincero, fala aí que porra que aconteceu. Sincerão, pode dar um gole? Pode. Patrocínio, ó. Qual o nome? Mídia? Não, nem filma ele, só eu. Dá o gole aí, fala aí. E aí? Era uma... O Lusquinha era um cara... É um amigo de infância, literalmente ali do... Da raiz, da raiz... Tipo, sei lá. Eu e o Júlio. É. Não sei se eu que, amigo desde... Porra... Desde 2001. Desde 2001. Desde 2001. Caralho. Tipo, os dois moleques que ele colava na quebrada, o Lusquinha não era um moleque ainda que eu não conhecia. Os outros moleques da minha cena era, tipo... Só moleque cabuloso. Desde a Neto que eles já partiram, pudessem. Falei, melhor... Isso é foda. Esse moleque mexia com coisa errada. Literalmente, pô. Os moleques trocavam treta com doce, do nada. Doce trocando treta, puxavam o zip e... Falei, pra quê, doido? Dá essa ideia. Faleceu. O Lusquinha era um moleque de boa, da quebrada ali. Eu falei, caralho, um dos raiz que está sobrando. Pô, bora colar junto. E aí, foi amizade, carregando amizade. E no canal, eu chamei ele pra me ajudar. Falei, mano, me ajuda aí, pra amenizar. Segurar o microfone. Fazer um trampo aqui e, se der certo, eu te ajudo. Aí, não, bora. Aí, começou indo, fazendo. Aí, antes de dar certo, já estava subindo a cabeça do cara. Falei, bota nós dois na banner, pô. Falei, mas calma aí, pô. Deixa um dar certo. Aí, nós faz tua cena. Ele, não, bora. Aí, foi indo, fazendo. E, quando mudou pra outra casa, aí, aquele lance que foi, acomodou. Então, tipo, ah, pô, tá dando certo. Não tem um trampo. Posso ficar de boa. Aí, o cara se perdeu, tipo, no celular, pô. Tipo assim, tamo aqui, pra fazer. E tá, tipo, aqui boiando, pô. Aí, bora gravar. Não, pode crer, pô. Hã? Nossa. Ah, mano, assim não gira, velho. Aí, do nada, o cara virou pai. Eu virei pai, mano. Engravidei uma mina. Nossa. Eu falei, cara, mas é teu. Não sei, ele falou, não sei também. Aí, eu falei, mano. Pera aí, pô. Vamos fazer o bagulho acontecer. Depois, nós resolvemos essa treta. E, mesmo com isso, tava do mesmo jeito, pô. Eu falei, ah, o cara não quer, mano. O cara não quer. Eu falei, mano, então fica com o teu canal. Pelo menos, tu gera alguma coisa e tu se vira, pô. É, toca a sua vida. É, porque eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso esperar a tua boa vontade. Aí, só foi. Então, tá bom, velho. Tá fora. Eu falei, como assim, pô? Não tenho nenhuma consideração. Aí, eu deixei. Eu falei, não é isso. Se vira, então. Foda-se. Vai lá. Uma hora, tu vai ver como é que é complicado e vai aprender. Aí, eu segui minha cena. Isso foi um dos motivos de você estar brecadão assim também? Ah, afetou, pô. Afetou. A amizade ali era próxima pra caralho. Até emociona. Ah, mas é normal, mano. Porque... Ah, mas é foda, mano. É foda porque eu acho que envolve muito aquilo que eu tava conversando com você aqui no comecinho, mano. De ser pessoas que não tão acostumadas com tudo isso, mano. Mas, pô, eu acho que um momento da vida dele é aquilo que você falou. Ele vai, ele tá tocando a vida dele e ele pode uma hora e falar, caralho, mano. Vou lá trocar ideia com o Marco. Então, é isso que eu ia saber. Você não tá trocando ideia. Tipo, você passou, passou essa momento de bosta entre vocês. Eu acho que quando a gente é homem, a gente chega um momento tipo, mano, vamos, vamos. O que que aconteceu? Não, mas... Yeah, yeah, yeah. Come on, my nigga, we on gold, my nigga, for all of my dolls in a pen. You said you was gang, but you never hangin', I guess it was a mess. The picture I paint, it's never gonna change RPG.